Olá, muito boa tarde para você que está ao vivo com a gente. Bolsonaro é alvo de operação que investiga fraudes em dados de vacinação. Nova variante da Covid é confirmada no Brasil. JP agora está começando. Oferecimento Uniub, Universidade de Verdade. Cursos a partir de R$ 99,00. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, é alvo de nova operação da Polícia Federal que investiga fraudes em dados de vacinação. Os detalhes da ação com o repórter Vinícius Lemos. Boa tarde, Vinícius. Oi, boa tarde, Léo. Boa tarde a todos. Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e seis de prisão preventiva. O Bolsonaro teve o celular apreendido e afirma que não, ele voltou a afirmar, que não tomou a vacina e também disse que não existiu por parte dele nenhum tipo de atuação para burlar o sistema do Ministério da Saúde. Leal. Ok, Vinícius. Obrigado. E a nova variante do coronavírus, denominada Arcturus, já está circulando no Brasil. Ana Paula Lemos tem as informações. Boa tarde, Ana. O que é que já se sabe sobre esta nova cepa, hein? Boa tarde para você também, Alexandre. Boa tarde a todos. A subvariante da Omicron surgiu na Índia no início deste ano e se tornou predominante por lá por ser mais transmissível. E uma das causas, aliás, um dos sintomas dessa nova variante é a conjuntivite. Ontem, o governo federal confirmou o primeiro caso da variante Arcturus aqui no Brasil. O paciente é um idoso de 75 anos, residente de São Paulo. Ele é acamado, tem comorbidades e foi internado após apresentar sintomas de síndrome gripal e febre persistente no dia 7 de abril. O paciente recebeu atendimento em um hospital privado na capital paulista e recebeu alta médica cerca de 20 dias após a internação. O homem possui o esquema vacinal completo contra a Covid-19, inclusive com a dose da Pfizer bivalente. A variante está sendo monitorada pela Organização Mundial de Saúde e até o momento não apresentou gravidade. Um dos sintomas causados, aliás, entre os principais sintomas estão febre, também tosse seca, além de irritação nos olhos. Alexandre? Muito obrigado, Ana. Prazo para recadastrar armas de fogo no Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal termina hoje. Segundo os dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, até ontem, mais de 911 mil armamentos tinham sido inseridos na plataforma. O montante representa 97% dos 933 mil itens que demandam o cadastro. A intenção da pasta com o fim do recadastramento é finalizar nova regulamentação sobre o tema. Polícia Federal divulgou novas informações sobre a crise na terra indígena Anomami e informou que encontrou mais mortos após conflitos na região durante o fim de semana. É a Débora Pérez que traz os detalhes. Débora, o que se sabe sobre as vítimas? Boa tarde. Ainda nada muito concreto, viu, Alexandre? Boa tarde pra você, pra todos que nos acompanham no JP Agora. A Polícia Federal confirmou que encontrou mais oito pessoas mortas na região. A perícia da polícia esteve no local hoje pela manhã, mas não conseguiu ainda constatar se as vítimas eram garimpeiros ou indígenas que viviam por lá. Em nota, a polícia diz que já articulou com as demais forças de segurança pública e defesa envolvidas na Operação Libertação, pra que elas consigam fazer a retirada dos corpos do local e realização dos exames médicos legais, a fim de identificar as vítimas e causa das mortes. No último domingo, houve um confronto entre garimpeiros e policiais rodoviários federais na comunidade Uxiu, na terra indígena Yanomami. Quatro garimpeiros morreram. O conflito ocorreu depois de ataques contra indígenas, sendo que um dos três baleados morreu. O governo federal segue acompanhando as ações das polícias e do Ibama para combater o garimpo ilegal na região e tentar conter a crise humanitária na terra indígena. Leal, é com você. Muito obrigado, Débora. Boa tarde. Termina aqui esta edição do JP Agora, mas você sabe, eu volto às 3h25 da tarde com mais informações. Eu te vejo. Tchau, até lá. Tchau, até lá.